e boa noite tudo bem antes de pedir para você deixa seu like vamos fazer diferente hoje é nós estamos atravessando digamos que um período né que está chegando gente nós estamos em novembro está chegando dezembro final de ano concorda deixa eu passar um pouco o microfone então nós precisamos todo ano a mesma coisa de ler mais de saber mais interagir mais fazer mais o bem isso aí é sempre tá gente não é só final de ano é o ano todo é a vida inteira e muitas vezes a gente se pega triste com que com certas atitudes de pessoas que a gente vê estampada assim a maturidade ela nos traz você tá entendendo eu posso falar porque eu sou madura ela nos traz um certo conhecimento que um dia você que é jovem que é mais novo hoje ou muito já já é até maduro mas não procuram reconhecer não procura ver isso não não sabe que a outra pessoa tem esse dom de ver e observar então é um vídeo assim um pouquinho puxado puxado para o lado emocional final de semana né o lado emocional um lado que você aprenda mais a viver respeitar amar eu sempre falo isso ao seu próximo aos seus amigos a sociedade em geral e olha eu vou te dizer uma coisa é isso aqui que eu estou falando eu não tô eu não estou especificando ninguém gente entenda é uma boa né você sabe que eu tenho a minha galera aqui que eu falo é todo mundo é todos é todos e que eu sempre tô curtindo vendo vídeo não importa jovens é adolescentes que já podem trabalhar que faz seus trabalhos aí eu vou lá eu curto eu deixo o like e peço a você também deixa o like se inscreva no no canal entendeu é desse jeito que eu trabalho seriedade é brincando conversão eu ensinei uma coisa aqui há uns dias atrás agora mudando já para outra área aqui pra vocês verem a mente de um ser humano falei galera nós estamos trabalhando com a modernidade nós estamos trabalhando com a google entendeu entendeu é com isso aqui nós estamos lidando que nós estamos aprendendo então tem pessoas que acha que se elas se julgam assim ela se julga não estou falando que ela não seja de repente ela é uma pessoa até muito esclarecida muito inteligente entendeu entendeu mas quem vive aqui dentro buscando informação é aprendendo descobrindo dia a dia as inovação a gente vê as coisas acontecendo muitas coisas eu não falo não muitas coisas a gente preserva quem a gente ama a gente não fala a gente só vê a gente ora a gente tem um deus graças a deus eu tenho vários amigos aqui que são também pessoas de deus que ora que me manda no zap mensagem às vezes até em live eu falo mas agora eu tô ao vivo mas depois eu vou lá eu boto aquela oração pra mim ver porque eu gosto entendeu entendeu e me faz bem aí quando eu estava dizendo essas pessoas elas acha que esse mundo aqui eu tô nem beleza tá não sei se você vai sair ali não é eu não tirei você daí não se ficou aí eu não me xilar vai ficar aí se sair na filmagem aí tipo assim é porque eu clarei um pouquinho até ela por causa da só da luz ali a outra luz lá queimou né tudo acontece aí a hora dos cachorros latir também que eles escutam a minha voz o outro lado da outra rua começa a latir para eles até isso até os animais aí eles acham que por eles vão viver não é porque não tem condições porque não querem não hoje em dia todo mundo tem seu smartphone seu ipad seu celular seu seu é android ios é tudo que já eu já nem sei qual é a diferença pra mim é tudo o celular e computador é é notebook é tudo pra mim é tudo já eu já tô assim ó eu já tô tão sabe moderninha que pra mim tudo é tudo tá você tá interagindo você tá falando você está se vendo tudo já diz aí hoje já mudando né pra outra história já esquecendo essas pessoas que acham que a gente fica aqui só de blá 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 é porque não quer trabalhar que não quer fazer nada mas não é não meu amor não é igual uma amiga me falou feliz da vida né que ela fez dois shorts ela ganhou oito rei oito reais não oito dólar olha aí que alegria dois shorts e de shorts aí nós tava até marcando nós vamos fazer vídeo junto nós sempre já fizemos é juntos e ao vivo falei vão marcar mas cedo não dava porque eu tinha direitos autorais eu falei vou deixar pra gravar mais tarde pra botar o ar amanhã porque amanhã também vai ter direitos autorais e como eu não tenho estúdio tudo bem um latido de um cachorro não vai é um cachorro é igual eu falando aqui ele não fala ele vai latir né é aquilo que eu já falei se ele falar eu sai correndo então então é teve uma pessoa que entrou num numa live tá e e ela eu olho aqui porque eu venho cá tchan o google já me dá essa oportunidade eu vejo eu abro eu vejo quantos estão na live porque não é aquele número que aparece às vezes aparece um número ali pequeno mas eu venho cá eu abro tem uma maioria muito grande é aquelas pessoas que muitos estão no trabalho mas tá lá tá ouvindo outros estão fazendo crochê igual uma amiga falou tava tá um crochê outros estão costurando outros estão arrumando casas então eu também faço isso entendeu está ouvindo às vezes bota um fone eu às vezes sai bota um fone que se bem eu nem gosto que é muita coisa assim você não pode ficar muito de bobeira de fone de ouvido por aí não que tá até perigoso é perigoso que eu digo em todos os sentidos tá que a gente se distrai é carro é é tudo então teve um dia desse que a menina quase se arrebentou tadinha assim no bom sentido né se arrebentou assim no bom sentido nada porque eu ia com fone e tal andando caminhando pela praia e aonde que eu estava caminhando uma ciclovia entendeu e eu olhando pra trás olhando pro mar e tal ouvindo a música ali não tava nem eu tava só assim pra lá e pra cá e ela virou do nada assim na hora que ela corrompou de frente comigo aí ela se jogou assim ainda bem que beira de praia areia de praia ela caiu e eu falei caraca que que eu arrumei agora fui lá da mão ela não tudo bem tranquila machucou não mas ralou que a areia da praia é coisa assim mais machuca ela não tranquila você vinha ali ouvindo seu som eu te conheci sei que vocês seu caminho é esse mesmo tranquilo eu falei é mas não é só meu né eu não tenho uma rua só minha quem me dera que eu tivesse uma rua só minha pra mim andar seria bom demais não seria então mas não é então nós temos que viver a nossa vida e não viver a vida dos outros mas sim também respeitar a vida do próximo a vida do outro você sabe porque de repente aquele outro aquele próximo que você está colocando a vida dele contra a outra pessoa é uma pessoa que te ama que te quer bem que te respeita que te ora por você por sua vida que te guarda então é final de semana é final de ano e como eu falei não é só porque é final de ano é porque é toda época eu estava vendo uma live e estou falando da live que eu fiz aí a live que eu fiz tudo condiz também com a outra live que eu estava vendo eu até tava dando uma olhada nela agora pouco que é aquilo que eu te falei né que se a pessoa quiser ela vai saber quantos tinha que ouvir lá que tinha bastante pessoas olha a música eu tenho que fechar gente carro de som carro de som já passou aí essa pessoa viu que eu estava no ao vivo tá e ela viu lá um certo número de pessoa mas ela não sabia que eu sei quem está me acompanhando por trás além da equipe daí de dentro que nos acompanha acompanha todas as lives sabe tudo que está acontecendo tá isso aqui é um gravado é um especial você pode ir interagindo com o outro que estiver aí porque nós vamos demorar pode deixar que ele seja mesmo que você vai me agradar muito você vai sair também na minha comunidade pode deixar um super chat vai ter o arroba lá todos vocês final de ano a todos esses que interagiram o ano todo aqui na live também tá tá não esquece carmelha não tá isso aí eu não coloco pix eu não peço nada eu só peço o seja membro o super chat o super tix tix que tix super tix vocês entenderam né super tix super tix isso aí então aí e me chamou pelo um outro canal o zap não vai ficar com raiva não tá amiga mas eu sou o tipo de pessoa que como eu trabalho pela google e a google também me passa tudo é você me chamou três ou quatro vezes você me fez uma pergunta e eu dei a resposta certa falei olha eu aprendi aqui e posso te ensinar assim que acabar a live só que a live acabou você não entrou em contato comigo e quando a live acabou eu fui para o meu banho terminei o banho fiquei aqui conversando com essa amiga que nós vamos trabalhar juntas fazendo os video shorts com nossa conversa que é trabalho tá fui ver alguns amigos que estavam em live também antes do banho calorão danado que eu já tinha tomado falei vou tomar outro logo e pronto e daqui a pouquinho tomo outro para ir dormir e fiquei ali assim analisando falei cara nós temos todas as ferramentas possíveis nas nossas mãos temos eu já ensinei esse quadro aqui criando e gravando ele pode levar uma hora ele pode levar quarenta minutos é o que a google permitir é o tempo que vai ser feito você tá entendendo porque eu não faço live dia de sábado e nem dia de domingo mas gravado eu deixo eu já deixo dois três gravado eu deixo vídeo de vinte minutos eu faço três video shorts em cada canal aí deixo tudo não listado solto um depois eu vou lá tiro do não listado solto outro é assim que eu trabalho eu vou deixando ali porque a youtube ela nos dá estúdio ela nos dá suporte ela nos dá tudo que nós precisamos aqui dentro então a pessoa eu tava falando com pessoas de outro país certo mas só que eu falo na minha nacionalidade e na nacionalidade deles também e aí ela fala ela não é a primeira vez não já tem anos que você me fez essa pergunta foi minha amiga é você só vem quando você quer me perguntar isso eu falei pra você a verdade nós somos duas adultas que não tem criança eu falei olha eu não falo inglês eu não falo outros idiomas não vou falar qual idioma é todos sabem que falo todos os idiomas aqui que entrou na live que vem falar comigo eu falo eu digito eu converso eu interajo ali com o meu público aqui com o celular na mão aqui ó tá rodando aí a live eu tô digitando aqui ó sem idiomas mas como você faz isso não é que eu sou mega hiper inteligente não eu trabalho com a inteligência artificial já cansei de falar isso aqui gente trabalhamos com a Google a Google tem aí a inteligência artificial e essa inteligência artificial as criancinhas assim já sabe caramba nós temos tradutor nós usamos tradutores e é nos tradutores que eu falo você tá entendendo não é que eu ah sim sei sei é porque algumas pessoas já me pegou falando assim que algumas vezes eu tô ali digitando não tô nem usando lá no pelo tradutor porque porque você sabe quanto tempo eu tenho aqui de YouTube e se você ficar ali seis meses um ano você já aprende bastante coisa então já tem bastante coisas lá que as minhas amigas elas vem falar comigo já vem assistir já sei já sei é minha irmã então já vou já vou respondendo mas isso aí é o basicão todo mundo sabe entre outras coisas mais também sobre comida sobre crença sobre religião sobre tudo muitas coisas eu já sei agradeço primeiramente a Deus e depois aqui a plataforma YouTube que eu aprendi aqui é é veio daqui essas inteligências que eu aprendi aí entendeu é a pronunciar palavras diferentes às vezes eu tô aqui ou a pessoa tá lá do outro lado conversando comigo mas ela não fala o português aí eu venho aqui eu tô olhando daí eu tô lendo aí eu passo a mão no celular e pega aqui aí sai lá aí a pessoa pegou aquilo no ar falou poxa ela leu e respondeu pra outra outra respondeu pra ela ela respondeu pra outra mas eu não li com o tradutor que nós temos também se você quiser você vai lá você baixa o tradutor aí tem vários tipos de tradutor vai na Play Store pede uma informaçãozinha lá que eles vão te dar como você não entrou em contato comigo eu estou entrando em contato com você agora é que eu gosto de falar assim porque não o que serve para não serve para todos nós estamos com uma plataforma tá super inteligente que trouxe a inteligência artificial que trouxe tudo e que as pessoas não estão valorizando tudo que nós temos aqui dentro tem pessoas saindo daqui para buscar coisas lá fora não eu trabalho nas cor e irmã também que é tudo pelo AdSense entendeu eu hoje além de sair daqui também eu já tive lá na outra também também mas é pelo AdSense eu hoje não compartilhei ainda foi nada do meu shopping das lojas mas vou compartilhar porque sábado e domingo é dia de short de anúncios e compartilhar anúncios na rede social vocês enjoam todas as redes social aí tá lá minha cara lá e eu compartilhando entendeu então é só vocês clicar ali que vocês vão chegar lá na loja e se você aí tem o site aí de alguma outra loja que eu não tenho a minha loja conveniada eu trabalho com site e outras lojas que quiser também só entrar no meu e-mail aí ó eu sou da Google tô aí no YouTube e tô trabalhando o meu negócio aqui é fazer a minha renda crescer a cada dia mais tem pessoas que falam que não sabe como ganhar dinheiro com o celular na mão gente isso é isso é mito tá é mito ganhar dinheiro com um celular na mão você começa a pesquisar tem aquela lupazinha já até peguei outro dia brincando com o menino ali vai por busca vai nas lojas como é que eu faço como é que tal estuda tá promove um vídeo grava um vídeo promove ó esse produto aqui tal 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 ou os vídeos eles já te mandam pronto você vai lá e compartilha no seu canal você que tem o seu canal e comece a ganhar dinheiro que é assim que nós ganhamos dinheiro aqui tá essa é a forma de se ganhar dinheiro aqui na YouTube não não tenho não temos outro jeito um minutinho só qual foi minha última fala não aqui então é é era o que eu estava falando eu não marquei a última fala então vamos lá você eu não sei se é eu não marquei a última fala eu fui atender ali eu fui chamada entenderam nós nós temos tudo pra ser feliz pra crescer aqui dentro da plataforma ganhando dinheiro com um celular na mão fazendo seus anúncios estudando buscando pegou durante o dia vai lá pro seu quarto se tranca lá vou estudar aqui vou ver como é que faz aqui porque ganha cara se você trabalhar mais mais você ganha se você trabalhar pouco pouco você ganha aí vai depender e o você ganha em dólar entendeu basta ter um pouquinho de paciência e esperar que tudo na vida é assim primeiro você trabalha pra depois você receber tá então eu faço essas horas de de live se fosse vídeo já tinha acabado era vinte minutos tá mas como é uma estreia tá criando e gravando criando e gravando é um quadro premiado aqui da youtube tá ele é muito visto pelas pessoas ao vivo na tv compartilhe compartilhe bastante eu mesmo vou compartilhar nas minhas redes sociais é twitter instagram aonde for eu tô compartilhando tirando e gravando no ar aí ó é nesse sábado já tá chegando sabadão aí então é coisas que nós devemos aprender e a buscar então como eu estava falando essa pessoa ela viu eu falando com a pessoa aqui já viu em outras lives também que às vezes a pessoa fica de fora ali fica só olhando igual eu tava olhando né que é uma pessoa que eu admiro muito tem muita consideração mas às vezes pra não você não causar uma inimizade com outras você prefere quando você acha assim opa se eu estou atrapalhando em alguma coisa tô saindo fora mas tô aqui sou amiga tenho a mesma consideração gosto do mesmo jeito continuarei tá sendo parceira do canal da mesma maneira agora não agora que eu fui olhar meu membro caiu agora à noite amanhã eu dou um jeito boto o membro lá e continuo mas não ali você tá entendendo participando igual participava por quê porque acima de tudo eu tenho sentimentos eu sou humana eu sou humana todos somos humanos né e a não ser os robôs e além disso tudo a gente tem um um desconfiômetro assim das coisas não tem 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 a gente sabe quando a gente é bem recebida quando a gente é bem vindo no lugar todo mundo sabe né e eu sempre fui muito bem vinda mas quando você sabe que tem uma pessoa naquele lugar que não gosta de você agora cara porque eu não sei eu não sei não gosto não gosto é um problema ninguém é obrigado a gostar de ninguém é eu sou uma pessoa do bem eu gosto de todos entendeu agora eu não gosto que bagunce meu local de trabalho porque o meu trabalho é um canal sério tá é um canal que aonde eu venho sendo acompanhada acompanhada pela equipe analista pela equipe direitos autorais pela equipe todas do youtube quando eu terminar minha live encerrei eu tenho que ir lá e olhar tudinho eu não tirei você daí não e você tá aí deixa eu ver esse negócio aí vai ficar assim depois não apareceu no vídeo não sai não saiu vai aparecer então aqui tá a cor que eu botei fica ali porque eu sou assim entendeu eu sempre falo olha eu sou tipo água e óleo eu não misturo certo mas tipo assim que eu não misturo com coisas que não prestam se for pra ir pra canal dos outros bagunçar eu não vou eu vou pra canal pra me te ajudar entendeu eu quero que você cresça e apareça e o seu canal também então eu procuro sempre falar ô fulano procure melhorar aquilo que você está fazendo lá no canal tá nós estamos atravessando uma fase que vai vir muita coisa boa nesse YouTube que vocês vão pensar assim peraí o que que eu estava fazendo que eu não estava vendo isso ela tava certa 2024 vai ser o ano peraí em Deus eu peço a Deus que eu esteja aqui vai ser o ano da mudança total já começou o YouTube já montou tá você dá uma passadinha lá no suporte dá uma passadinha lá na comunidade que vocês vão ver e 2024 vem muito mais coisas boas para todos que estão aqui trabalhando sabe porque porque agora nós devemos trabalhar mas trabalhar já sabendo que estamos prestando serviço a uma plataforma que a vista no mundo inteiro que promove os nossos vídeos tá que você sai lá na primeira capa às vezes você não sai aqui você sai lá na em Hong Kong e aí que legal que maneiro hoje uma amiga amiga mesmo sabe nunca se vimos de perto online lá na Coreia chegou aqui no desespero ai ai ela em coreano e eu em português até usar o tradutor né que eu vi que ela tava meia que ela falava ai eu lendo lá em coreano sem usar o tradutor ai eu falei peraí vou pegar o tradutor peguei o tradutor ai eu fui ler porque ela não estava conseguindo entrar no canal dela e o canal dela estava aberto entendeu era o horário dela de live então essa amiga amiga mesmo tá i love irmã inclusive ela tá tá na minha comunidade sempre deixando superchats sempre ajudando ai depois ela voltou toda feliz sorrindo me agradecendo ai eu fui lá botei no coreano o tradutor e disse a ela ó primeiro o canal dela é um canal grande não é igual o meu tá ela tem produção ADM né pessoas que administram lá pra ela mas o que que aconteceu deu horário de almoço saiu todo mundo eu acho que esqueceram de fechar lá a live alguma coisa pra depois eles voltar e continuar mas tinha que né deixar fechado e ela não conseguiu entrar aí eu falei ó tá aberto eu entrei lá eu fui lá eu fui lá o canal tá aberto pode ir lá vi seus vídeos tá tudo lá não foi hackeado o canal é seu conversa com a comunidade porque vou dizer outra coisa pra vocês eu sou da comunidade youtube brasil mas eu sou inscrita em todas as comunidades eu recebo aí ó falar nisso nem olhei você hoje né vou olhar cada vez os outros tô nem aí é é eu sou da comunidade youtube brasil esse aqui é criador também sempre aqui então ele tá sempre recebendo é um canal novo criei um dia desse é é é sempre recebendo é notificações não adianta ó nossa senhora dia 8 dia 8 eu não vi não hoje é 10 ganhei 28 inscritos inscritos tá aí ó dia 8 eu ganhei 28 inscritos aqui ó o que mais eu aprontei aqui tá mandando fazer alguma coisa sempre aqui tá tudo em inglês ó mas eu boto em português ó ó e vou lendo assim todos eles eu leio e comunico tá aqui ó aqui eu boto para português ó traduzi já ó tá aí ó veja como é que foi seu desempenho no canal mês passado então gente devemos fazer esse tipo de trabalho com todos os canais aí eu falei para ela ó vai lá tá já afiliei com o pessoal lá daqui mesmo já pelo nome dela do canal dela tá link que ela botou o link ali para mim duas vezes primeiro ela tava tão nervosa que botou o link errado botou o dela passeando com a cachorrinha ela queria ir no music aí depois ela jogou o link do music eu fui digitei já caiu lá e ela já voltou rapidinho tá já foi liberado e aí depois ela deu uma sumida e depois ela voltou rindo feliz da vida soltando os coraçãozinho e feliz que já tava tudo certo e já tava lá trabalhando eu falei tá vendo aí mas você sabe o que que é isso eu vou dizer para vocês nós não só membros como inscritos que eu considero ela como membro porque assim é dinheiro de 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 fora é igual falei no vídeo que eu postei ontem né eu não sei explicar bem gente eu sou brasileira eu sou acostumada com real e nem gosto muito de pegar em dinheiro eu gosto de pegar em cartão mas quando ela manda para mim é eu acho que é IM sei lá dia japonês coreano é o mesmo dinheiro que é a minha amiga lá também vocês vão ver no vídeo manda sempre o mesmo dinheiro é JPY então eu falei bem assim eu tenho você como um amigo no canal o clube dos canais tem você lá sempre ver o superchat quando você manda fica registrado no clube dos canais dentro do meu canal então o link do canal dela é vinculado ao meu canal vocês estão me entendendo membros tem que ter geralmente tá um canal não queira assim só para ser assim não você não deve dar sua senha você não deve dar seu pin nem nada agora ali o seu link seu canal ali o outro mesmo pode saber muito bem por isso que a gente compartilha canal então por quê porque na hora se precisar se sumir se acontecer alguma coisa tem alguém que tem lá os seus dados no seu canal e que fica mais fácil para o suporte correr atrás se a pessoa não tiver uma segunda conta se tiver uma segunda conta melhor ainda tá eu aconselho que tem uma segunda conta e mesmo assim ter um membro ou um um amigo que você tá sempre lá dando superchat você vai sempre lá que aquela pessoa tem seus dados do seu canal não tem sua senha não tem o seu pin mas tem seus dados do seu canal sabe o nome do seu canal sabe data tudo que foi criado e ali que tá lá no sobre e você compartilha vai fazer uma estreia vai lá compartilhe o seu canal na minha comunidade eu compartilho você não eu compartilho você compartilha o meu na sua e sucessivamente assim nós trabalhamos um pelo o outro e gostaríamos também de falar sobre o vídeo que foi postado pera lá ontem sexta-feira sexta já vai dar zero foi postado sexta-feira que fala sobre a ajuda o financiamento é que veio pelos fãs gente é algo muito bom tá a fanpage ela nos ajuda muito se você tiver um controle tá sobre os seus gastos com o que você ganha na youtube com o que paga você compra materiais novos eu não gosto de me aparecer mas eu trabalho com cinco aparelhos duas telas de computador tá e outras coisas mais microfone podcast outras coisas mais tudo comprado com dinheiro ganhado aqui na youtube eu já até mostrei pra vocês quando eu comprei esse aqui pra podcast eu uso ele o meu computador ele só tem a tela o outro que tem o hd é hd que fala aquela caixa grandona esse aqui só tem a tela só aparece e eu não tem monte de fila não tem monte de nada entendeu e o microfone que eu coloquei e ó topzera tá trabalho muito bem é às vezes a internet que não está legal mas não tá boa a gente trabalha faz aí essa live criando e gravando que é um quadro especial para vocês que estão aí do outro lado agora acompanhando peço que vai deixando o like esqueceu o like chama que tá em tempo cavalaria descendo chama que tá em tempo de de que tá em tempo ainda de deixar o like não esquece tá se você tinha esquecido lembra aí vai lá avisa aquele outro que tá lá na sua casa ah uma coisa que eu quero te falar meu amigo minha amiga ai esquece vai lá e fala ó chama agora não não é porque tem dez pessoas numa casa e tá um celular só lá e todo mundo vendo não é um computador só ligado não liga tudo todo mundo deixa o like lá quanto mais melhor entendeu vamos multiplicar parentada acorda desperta aí vai pipocando o like nessa bagaceira aí ó criando e gravando no ar é tem uns parente aí que parece que estão dormindo acorda deixa o like deixa o comentário só tem uma prima que comenta comenta aí deixe deixe seu comentário você tá entendendo e eu sempre respondo eu não sei se ela vai lá se inscreve no canal vamos sempre participar o negócio é esse trabalho sentada porque em pé eu canso é as vezes eu fico aqui em pé também quando é pra mim falar alguma coisa ou uma oração aí eu faço em pé é e gostaria de falar pra vocês que é muito bom não tenha vergonha no seu trabalho não não tenha vergonha de você tenha vergonha daquilo que os outros fazem no seu trabalho eles tem que ter né mas você tem você se sente assim um pouco assim envergonhado chateado poxa fulano tá indo lá tá fazendo isso fazendo aquilo então não tenha vergonha de você trabalhar de você falar de você ser essa pessoa linda maravilhosa que você é e e falei assim olha amiga filha eu não vou poder gravar por causa do sonho o som tá até lá ah se ligar é legal eles curtem aí pra caramba deixa tá curtindo pra lá cada um né escuta o que gosta mas eu não posso eu eu tenho eu tenho uns que não dá direitos autorais mas nem assim eu gosto de botar não você sabia que eu botava antigamente depois de 3, 4 anos veio me aparecer direitos autorais naqueles que não tinha direito não estou falando mal youtube music veio me aparecer então eu prefiro não colocar eu tava até ouvindo um ali maneirinho eu tenho ele ali o dia que me der vontade eu vou botar tá porque ficou um negocinho até mais animado pras pessoas que estiverem vendo e ouvindo tá mas sei lá medo medo vai que esse treco aí amanhã ou depois vai lá resolve soltar um e vamos ser mais prudente aqui na plataforma vamos procurar sermos pessoas mais é digamos assim bonitas você sabe o que que é bonito é você ser se você tem um trabalho bem concentrado igual eu tenho vários amigos aí procure mostrar que você não é aquilo que dizem procure fazer um trabalho bonito porque que aqui ou na outra na co-irmã aonde você for mostra o seu melhor mostra o seu melhor entendeu aquela pessoa culta que você é não adianta você fazer um vídeo lindo hoje maravilhoso que todo mundo falar o cara o cara arrebentou mandou mandou bem admirei eu sou fã gostei amei e no outro dia você tudo bem é um lazer de todos fazer uma brincadeira fazer alguma coisa para os outros mas eu não acho assim legal eu acho que aqui nós devemos de ter postura devemos de saber o que estamos falando o que estamos dizendo respeitando sempre aqueles que estão nos admirando que estão aqui conosco e que não estão aqui vão ver também depois e aqueles que estão lá na quietina só ouvindo para ver porque isso é maravilhoso é fantástico não vai pela cabeça dos outros pensando em você olha eu sou fulano de tal você sabe o que que você representa você muitas vezes você representa uma nação cara é amiga você representa uma nação que te admira que vê nossa os olhos ofusca fulano de tal então não caia nessas procura sempre ter postura fazer uma live bonita um comentário agradável para chegar as famílias para chegar a todos aí quando você sair pá que você não tiver uma rede social que você tiver um lugar lá num barzinho na sua casa só você e os amigos não estiver gravando aí vocês brinca a maneira de vocês tá eu tava até conversando com minha amiga eu falei olha amiga é complicado essa área aí mas acontece às vezes a pessoa nós somos humanos entendeu não estou julgando ninguém são pessoas que eu amo amo de coração só não tinha aquele negócio fica a dica então essa é a minha dica que eu vou deixar para você 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 que faz aí um programa fundamental fora de série super bonito tá que as pessoas te amam te admiram pelo seu trabalho pelo seu carisma pela pessoa linda maravilhosa que você é faça o seu programa faça o seu conteúdo que é um dos melhores que temos aqui na plataforma vocês aí tá não é um só faça esse conteúdo cada dia melhor mas não deixe que por causa de uma brincadeira que você perca alguns digamos pessoas que te admiram não deixe não deixe isso não vai te levar a nada não nem rico nem pobre nem quem está começando agora ninguém nem nada seja sempre aquela pessoa amável educada tá aprenda assim seus conceitos que você tem você é uma pessoa que todos o ama pelo seu trabalho você conseguiu conquistar algo que muitos queriam ter chegado aonde você chegou nós não estamos falando de dinheiro nós estamos falando aqui de talento talento então essas pessoas elas já são as pessoas que digamos assim muito perseguida porque ela é uma pessoa muito querida ela é uma pessoa muito amada ela é uma pessoa muito admirada por todos que a fulano de tal apareceu corre lá aparece ali ó dispara não é isso todos querem ver todos querem saber ir lá ver deixar um comentário eu mesmo sou uma eu acompanho eu sigo certo então é mas é são coisas assim que está a minha altura quando não está eu pego e saio fora né porque se eu ver ali não dá pra mim tchau eu só acho que a pessoa também está no lugar errado porque aqui é a casa de todos é família é crianças é senhoras é senhores tá outra coisa que eu quero esse aí já foi um bloco vamos para o outro agora não tem vinheta não tem nada mas vamos lá falar com você é sobre os vídeos de 20 minutos por que carmelha vídeo de 20 minutos eu tenho que ver esses vídeos porque nós agora trabalhamos eu vou na hora que eu for monetizar eu vou fazer um vídeo a parte tá que espero que ele chegue pelo menos a 20 minutos vou conversar bastante sobre ele não importa que demora que o meu trabalho é demorado é e vou passar pra você o que que é o os anúncios intermediário como você trabalha com eles você tem que saber como você vai fazer como você vai escolher nunca acho que tem anúncios demais porque não sou eu que coloco certo eu sou equilibrada os anúncios que tem é os anúncios que a YouTube tá patrocina por esse monte de gente que tem aí que precisa de ganhar que precisa de receber e que eu preciso de membros que você precisa de membros quem é monetizado quem não é vai monetizar dois mil e vinte e quatro agora agora abaixou aí vocês viram né com vídeo shorts já já era já estão monetizando abaixou mais ainda tá tudo sendo facilitado pra você produzir bastante mas os vídeos longos nós precisamos de manter esse equilíbrio eu preciso de ter todos os dias um vídeo longo certo eu preciso esse aqui dá anúncio e o vídeo longo também esse aqui é de uma hora tá e já tá quase acabando e o de vinte minutos ele não é grande ele é rápido ele é rápido tem pessoas que pulam até o vídeo shorts e é o que mais dá você quer ganhar dinheiro então você tem que fazer os seus vídeos de vinte minutos não é achar que o vídeo é grande é que eu não tenho nicho que eu não tenho isso que eu não tenho aquilo você tem você tem tudo nas suas mãos só depende de você trabalhe tá faça acredita que você vai chegar lá um dia uma hora amanhã talvez depois a gente nunca sabe quando a youtube vem já pega assim vou pegar você ela não vai falar quem ela gostou do seu nicho ela gostou da sua capa ela gostou do seu conteúdo porque a tambineio ajuda muito muito mas muito mesmo no seu conteúdo ô meu irmão peraê então igual eu estava retomando retomando aqui a tambineio ela nos ajuda muito ao vídeo outro é que nos ajuda muito aqui você tá entendendo é o título que nós vamos dar ao nosso conteúdo que nós vamos colocar no ar isso traz uma foto boa um perfil bom também ajuda demais tá tudo isso ajuda muito gente não é pouco as visualizações dos nossos vídeos aqui no youtube tambineio título tá roteiro tudo isso nós temos que analisar sentar não adianta você chegar eu vou fazer um vídeo depressa correndo você faz um vídeo só é um segundo um minuto 60 segundos você sabe que vai ser rápido é uma brincadeira agora você sentou aqui você vai fazer para o youtube faça tranquilo faça com calma raciocine ensina seus amigos seus colegas de trabalho eu estarei para deixar aqui um um próximo que vai ser falando sobre o youtube entendeu já tinha falado isso tudo eu pesquisei aí eu posso falar então eu vou deixar e como que surgiu a youtube nós temos estudado nós temos falado de repente já até deixo gravada aí para vocês e vocês vão entendendo como que surgiu o youtube da onde ele é como é que foi para vocês ver a mega gigantesca fábrica do youtube que é fábrica empresa plataforma multinacional que é hoje entendeu galera e não desista dos seus trabalhos não desista de ser um criador de conteúdo não desista de criar não desista de trazer coisas novas não desista que você está com a inteligência artificial que você está no youtube que a google tá é quem está em todos os lugares e por aonde você passa você é reconhecido todo mundo sabe aquela pessoa lá trabalha na google ela faz os conteúdos dela eu já vi aquele canal na google então isso aí no youtube é muito importante é muito gratificante procure manter procure manter sempre essas estatísticas tá no seu canal aqui no youtube convida toda ó criando e gravando a de ontem foi uma hora e 17 minutos minutos tá ganhei membros e sucessivamente hoje eu vou deixar alguns membros que eu estou mencionando aqui que o clube do canal ele sempre é maravilhoso conosco né hoje eu já ganhei mais um com o vale membro então sempre temos pessoas aqui e aqui no gravado também você pode deixar se eu seja membro você pode deixar etc e etc quanto mais você puder deixar e eu gostaria de falar pra vocês que a partir de dezembro as minhas lives vai ser assim dezembro porque é época de festa natal é tudo aí depois que passar janeiro eu já entro com tudo mas eu não estou fora do youtube eu vira e mexe eu vou estar com meus ao vivos aqui porque eu gravo na praia eu gravo pela rua é verão gente eu tenho que trazer as coisas as atualidades aqui para vocês aqui no youtube não é só ficar sentado aqui na cadeira mostrando a minha planta a minha sala então eu estou esperando chegar né que já tá aí e nós vamos fazer esse tipo de trabalho certo e espero que você tenha ficado feliz com essas informações procure a comunidade se informe bastante sobre o que eu estou falando aqui procure ver o seu canal tá porque muitas pessoas também perderam monetização foi por falta de rever o canal a gente tem que estar sempre revendo o que que a gente tem dentro do canal da gente se pode ou se não pode não é então vamos ficar é mas elas voltam tá perdeu mas elas voltam é porque nós temos uma punição e essas punição é com vários profissionais da área acontece não é que a pessoa seja errada com vários por causa de as vezes um deslize uma linha que a pessoa não leu que passou ali o que ela preencheu errado aquilo vem acontecer eu não sei se amanhã depois pode vir acontecer comigo também tá então é isso procure aqui dentro ser mais amigo ser mais parceiro um do outro tá procurar amar o seu próximo visitar amanhã dia de visita nas comunidades estarei visitando as comunidades o que que dá pra ver é e outras coisitas mais aqui que der pra me fazer estarei fazendo porque agora eu vou me despedir de vocês quero deixar muito beijo muito coração pra vocês aí ó dizer do fundo do meu coração tá é procure rever seus conceitos procure fazer de você essa pessoa linda maravilhosa que você é que as pessoas sinta por você mais admiração mais atração mais respeito tá pelo seu canal e por você embora você seja um ser humano é lógico é claro mas aqui nós estamos falando de trabalhos então vamos manter essa nossa vida de artistas aqui dentro com seriedade ok espero rever vocês amanhã e ainda vou gravar mais beijo grande a todos vocês meus fãs gente não se esqueça de ativar o sininho das notificações tá vai na comunidade na aba de membro torne-se membro do canal seja membro do canal estamos precisando de membro vocês sabem que final de ano é uma época que nós estamos com várias quedas no canal com as nossas membrana os afiliados então não deixe de ser nosso membro continue sendo membro se você nunca foi torne-se um membro hoje não perca seu tempo aproveita esse sábado aí maravilhoso para se tornar membro nós temos um membro aí de apoia esse canal nós temos membro até o último fidelidade nós temos seis tipos de membros você escolhe aquele que cabe no seu bolso tá de 1,99 2,99 3,99 acho que é 4,99 6, 7 a 14,99 são os nossos membros então chega junto aí com a gente entendeu? vê o que dá para você mas torne membro porque assim nós estaremos todos de bem aqui no youtube de bem que eu digo assim de bem com seus canais os canais com o clube dos canais certo? podendo divulgar cada dia um membro diferente um canal diferente assim como estarei divulgando hoje alguns membros que eu vi ali tá? espero que vocês entendam então fiquem tranquilos desculpem aos cachorros é um bom dia quando eu falo aos cachorros mas eu tenho cachorros então é isso aí galera é youtube é a nossa plataforma tá? me hex me hex thank you I love tchau